Bicho, o que seria de mim aqui em Belém se não fossem esses caras, cara? Era simplesmente tudo, só isso. Até o desconto no barco, mano, que era R$4.800, caiu para R$500. Pensa, mentira, você está rindo, né? Não, mas é uns R$800 a embarcação para mim e para a moto, né? Que eu vou ficar no camarote. Eu não expliquei ainda para vocês o seguinte, por que eu não fico na rede que é mais barato? Eu tenho cirurgia da coluna e isso me viabilizou muito ficar em rede. Se eu ficar em rede, para mim é suicídio, mano. Estraga toda viagem e tem que voltar para o hospital. E eu sempre fui assim, infelizmente. Eu amo rede, eu amava rede, cara. Eu até pedi para colocar o colchão ali, forrar o colchão no chão ali em qualquer lugar, mas eles não deixam, né, cara? Segurança marítima, essas coisas assim. Estamos esperando o barco, a maré subir para mim entrar com a moto aqui. André? Vai lá, Prezi. Esse cara aqui trabalha todo dia aqui, deliciado. Um abraço, Prezi. Boa viagem. Boa viagem. Não, não é só essa. Por enquanto só essa. Valeu, meu irmão, boa viagem, vai com Deus. E por aqui. Valeu, Prezi. Um abraço. E por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.